Todas as cores da natureza se encontraram em Pouso Alegre. A Cacife Tintas lançou dia 1º de setembro a mais nova fábrica de cores da Axo Ipiranga, a Mix Machine. Reunindo personalidades representativas da construção civil e sociedade sul-mineira, o evento contou com uma performance singular. Foi realmente uma festa de rara beleza para lançar em Pouso Alegre região a Mix Machine.